Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim apresentar para vocês esse apartamento aqui no Jardim São Judas Tadeu. Apartamento de 54 metros, cozinha toda planejada, na cor preto fosco. Aqui com cozinha já integrada aqui com a área de serviço. Cozinha completa, tá? Com fogão e o sugar. A sala aqui com painel de TV, a cor do piso, piso aí todo laminado. Olha que da hora aqui, gente, ó. Sacada. Sacada com churrasqueira. Aqui a vista da sacada. Esse apartamento aqui é no segundo andar. Olha que vista bacana. Apartamento novíssimo. Novíssimo, pintura toda nova. Aqui o primeiro dormitório. Também piso todo laminado. Mesma vista aqui que a gente tem da sacada, a gente tem no primeiro dormitório. Aqui o banheiro social com box. Aqui o segundo dormitório. E ele é suíte, tá, gente? Banheira suíte. Vamos dar uma olhada aqui na vista do... Mesma vista aqui dos dois dormitórios e da sacada. Aqui o banheiro da suíte também com box completinho. E tudo isso aí, gente, disponível aqui na Imobiliária Império, tá? Focada em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. E se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contatar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.